Nós estamos acompanhando o desaparecimento de um casal de Goiouerê no interior do estado. Eles sumiram junto com o filho de um bebê de três meses. Eles sumiram e deixaram essa criança. A criança foi abandonada em uma calçada. O carro foi encontrado, queimado depois. Agora a casa da família foi arrombada e os bandidos levaram muitas joias. Que coisa, hein? Vamos ver. E a gente queria que as pessoas ajudassem a gente, sabe? Nem que eu fosse com ligações anônimas, que as pessoas ligassem, nos dessem uma informação, sabe? Para que a gente consiga achar eles. O apelo emocionado é da mãe da jovem desaparecida. O desespero da família é por não ter uma notícia sequer do que aconteceu. Minha primeira filha. Muito. A gente está sofrendo demais. Kawane Cleve, 23 anos, e Rubens Biguete Jr., 29 anos, estão desaparecidos e ainda não há uma resposta do que teria acontecido com o casal. Para nós, como família, a gente não está sabendo de nada. Dois dias depois do desaparecimento e com a família e autoridades mobilizadas para encontrá-los, um arrombamento foi descoberto na residência que o casal mora. Eles não são mais vistos desde o dia 3, mas provavelmente na madrugada do dia 5, vários objetos, incluindo muitas joias, foram levadas do imóvel. Isso intriga ainda mais a polícia. Os sinais do arrombamento ficaram nas portas da casa. A mãe de Kawane acredita que não haja relação entre o sumiço do casal e o crime de furto. Eu acho que quem fez isso aí são pessoas ali, por ali mesmo, que viu a situação e entram na casa para mexer, para procurar coisa, né, de valor. A polícia também vai apurar o que houve na casa e tenta localizar quem subtraiu os objetos. Pode, realmente, pode ter alguma conexão com o fato do desaparecimento, mas até o presente momento não tem essa confirmação. Tanto Kawane como Rubens já tem antecedentes criminais no passado e a polícia soube que eles estariam sendo ameaçados. Seriam essas ameaças que teriam resultado no desaparecimento de ambos? Para a mãe, a jovem não comentou que sofreu ameaças. Ela não passava para mim nada, 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 nada. Porque ela não queria me ver sofrendo nunca. As buscas continuam e as perguntas ainda não têm respostas concretas. Para a família de Kawane, a bela jovem chamava a atenção pelo estilo de vida que levava. Filha de um juiz falecido, ela recebe uma pensão voltuosa, com a qual ostentava bons carros e roupas. E olha o seguinte, tem novos fatos surgindo aí por trás de toda essa história. Mais mistérios que estão sendo aí desvendados. E daqui a pouco a gente vai trazer então para você aí mais informações. Uma nova reportagem que está sendo preparada, com novas informações para você para atualizar esse caso. Está surgindo aí essas novidades agora, estão chegando. E a gente vai trazer ainda hoje para você aqui no nosso Balanço Geral.